Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desse poder. Senhor presidente, novamente retorno a esta tribuna para falar de rodovias. E agora falar de rodovias estaduais. Nós sabemos que nós estamos aí num momento de dificuldade no estado do Maranhão, principalmente nesse período chuvoso, mas nós temos que reforçar novamente as manutenções das estradas, nós temos que reforçar novamente a construção das EMAs, aquelas que realmente ainda não foram asfaltadas, mas já está na programação do governo do estado do Maranhão. E aqui eu queria chamar e pedir, onde nós escutamos lá nas nossas bases, junto com nossos gestores municipais, os prefeitos, vereadores, entidades de classe, associações e sempre pedindo para a gente que a gente chegue e faça o esforço para que consigamos levar o progresso às nossas bases. E aqui eu queria pedir ao secretário Cleiton Noleto, da CINFRA, da Secretaria de Infraestrutura, que a gente possa fazer o mais rápido possível o tapa-buraco da estrada que liga Independência Lago da Pedra, é a MA119, onde tem um fluxo de veículos e motos, caminhões, ônibus, todo de uma região, pode-se dizer que é a veia principal da região do Médio Mearim e que vai levar todos os cidadãos às suas cidades e aos seus lares. Então, é de suma importância, deputada Ana do Gás, que essa estrada de dependência ao Lago da Pedra seja recuperada o mais rápido possível, que é a MA119. Outra MA também que é muito importante dentro desse quadrante, é a MA que liga o povoado Cariri, no município de Igarapé Grande, ao município de Esperantinópolis. É a MA122. Hoje está totalmente deteriorada por causa do fluxo de veículos, principalmente de caminhões, carros pesados, mas também por causa da chuva. E eu sei que dentro ali da região tem uma empresa, deputado Roberto Costa, que já tem a licitação, já tem um contrato de conserva dessas estradas. Então, a gente só precisa realmente pedir que seja atendido o mais rápido possível aquela população e essas estradas estaduais, elas possam ser recuperadas o mais rápido possível. Acredito no governo Adolfo Flávio Dino, no secretário Cleiton Noleto, que eles já têm um plano de contingência para que possa, após cessar essas chuvas, já começar a manutenção dessas rodovias. E queria aqui também pedir a estrada tão sonhada, voltando até na manutenção, a MA381, que é a MA que liga o município de Pedreiras à Joselândia. É uma MA muito importante. Hoje é nominada como a MA Rodovia João do Vale, que foi uma forma de homenagear o nosso maranhense do século e nós precisamos também, o mais rápido possível, a pedido daquela população, a pedido do vereador Adonias Quineiro, que fez vários vídeos mostrando os pontos críticos. Nós estamos lá, a qualquer momento, a estrada pode ser cortada pelas fortes águas, chuvas e, principalmente, no entendimento que a região do Médio Mearim, a cidade de Pedreiras, Três Dela do Vale, são as mais afetadas com a questão das águas, das enchentes, que são cidades que, quando as enchentes chegam no seu ápice, chegam a alagar 80% da cidade de Três Dela do Vale e 40% da cidade de Pedreiros. E também, continuar, senhor presidente, pedir a construção da tão sonhada estrada que liga, só para concluir, senhor presidente, que liga o município de Três Dela do Vale a São Luís Gonzaga, a MA247. Essa MA, senhor presidente, é uma MA que eu sempre lutei por ela, desde a época que eu era vice-prefeito de Três Dela do Vale. Tivemos várias audiências, reuniões, para se tratar dessa estrada. Aqui no governo, hoje, do nosso governador Flávio Dino, nós tivemos audiência com o governador, um pedido do deputado Vinícius Louro, fomos, assinamos a ordem de serviço, lá no município de São Luís Gonzaga, e hoje, deputado Carlinho, nós precisamos dessa estrada concluída. Então, eu quero aqui pedir celeridade ao nosso secretário Cleiton Noleto, ao nosso governador Flávio Dino, que a gente possa começar a construção dessa estrada, porque vai beneficiar muito os maranhenses, vai ligar as duas cidades, Princesa do Mearim, Cidade de Pedreiras, e a Cidade de Bacabal, diminuindo muito a trajetória dessas duas cidades, como também, senhor presidente, vai diminuir o canal da soja. Imaginemos hoje que já está sendo concluída a estrada que liga São Raimundo do Acabizerra à Barra do Corda, uma estrada tão sonhada que beneficiou e trouxe o progresso para aquelas pessoas, e a soja que vem do sul do Maranhão, deputado Marcionais, saindo ali em Barra do Corda, em São Raimundo do Acabizerra, em Esperantinópolis, passando ali em São Luís Gonzaga, ele já vai sair ali em Alta Alegre, no Caxuxa, naquele retorno, diminuindo mais de 370 quilômetros dessas carretas andando por fora. Então, é muito importante, e isso tudo traz progresso para aquela região, e isso é o que nós queremos, é a qualidade de vida, o progresso, melhorando a renda familiar de todas as pessoas. Muito obrigado, senhor presidente.